China, no Recôncavo e no Nordeste da Bahia, o tempo deve ficar firme hoje e no final de semana também vai dar pra aproveitar. Vamos olhar o mapa comigo pra gente ver as duas cidades de hoje, do interior? Boa tarde pra você que mora em Euclides da Cunha, na região Nordeste, por aí tempo firme hoje e no final de semana também. A temperatura varia entre 20 e 31 graus. De Euclides da Cunha a gente vai pra Luís Eduardo Magalhães, na região Oeste. Aí pode ter pancada de chuva hoje à tarde, mas mesmo assim faz muito calor. Veja aqui, a temperatura varia entre 23 e 35 graus. Do interior a gente vem aqui pra capital, muita gente de olho na previsão do fim de semana. E eu te conto que o tempo deve ficar firme, não tem nenhuma frente fria chegando, só aquela chuva da noite, da madrugada, é que podem acontecer. Quem tá indo pro litoral norte, Praia do Forte, Guarajuba e pra ilha de Itaparica, também vai dar pra aproveitar. Vamos dar aquela nossa olhadinha, o nosso passeio pra gente ver o tempo lá fora ao vivo? Vem comigo, chega mais, a gente mostra aí a região da Pituba, tempo firme por aí, céu azul, quase sem nebulosidade. Hoje não tem previsão de chuva agora à tarde aqui pra capital e ó, a sensação térmica já é de 32 graus, porque é primavera e já começa a fazer calor. Vamos ver a previsão completa aqui até o domingo? Olha aqui comigo, então hoje faz sol entre nuvens, a máxima chega a 30 graus amanhã, sabadão. E na domingueira, a previsão de chuva pequena, só de 5%, aquela chuvinha da madrugada. E a temperatura variando 22, 29 graus amanhã e no domingo 23, 30 graus. Vou ficando por aqui, a gente volta a se encontrar no mês que vem, porque eu tô saindo de férias. Partiu férias, boa tarde pra todo mundo. Pessoal, até o mês que vem. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Até, tá aí, que aproveita suas férias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.